A casa se resigna, diz, está certo, desculpa, senhor ministro, numa decisão, senhores, que a vida policial começa a nos conduzir muitas vezes aos detalhes, como já disse aqui numa manifestação, onde o senhor ministro do Supremo, ele está determinando ao nosso presidente Zé Maranhão, a ele, e não ao cumprimento do regimento, que seria o mais idoso. Se ele não pudesse estar aqui, se ele não quisesse, qual seria? Seria conduzido, condução coercitiva, está determinando a ele. Mas observe que a decisão está dizendo, conforme anunciado publicamente, presidirá os trabalhos na sessão marcada para amanhã. E assina o senhor ministro, Dias Toffoli, Brasília, 2 de fevereiro, às 3h45, só significando que isso já estava pronto antes da meia-noite. E, lamentavelmente, nós estamos discutindo, põe a urna ali, põe aqui a eletrônica ou não, é o mais importante, que é a nossa estatura. E lembrando, senhores, eu fui procurar nos registros, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal conheceu o pedido de impeachment de ministro do Supremo. Em nenhum momento. E há de se lembrar, será que não temos fatos para isso? ou nos prostramos no complexo de vira-latas mesmo? Quando estamos discutindo a altivez dessa casa, o respeito. Eu, senhor senador, precisa de proteção, de quebra-galho. A instituição tem que se colocar altiva, não pode se quedar diante de uma coisa dessa natureza. O alternativo, olha, eu vou pôr o voto, eu vou lá e declaro. Nós votamos 50 senhores senadores. Péssimo exemplo para a sociedade brasileira não irmos ao pleno do Tribunal do Supremo. Que importa se está de, ah, a sessão preparatória tem que ser na data tal. Se a dignidade do Senado está sendo violada nesse momento, se será na segunda, na terça, aí é o entendimento dos senhores. Mas quem está se apequenando é o Senado. Tomaram atitude uníssona de respeito ao Senado e de dizer com todo respeito respeitando a independência e a harmonia entre os poderes. Mas isso é um tapa na cara do Supremo. Aqueles que concordam com o voto aberto, aqueles que não concordam, se nós vamos querer a dignidade que o Senado mais do que merece em 193 anos de história, nós devemos dar suporte e respeito às nossas decisões e não nos quedar se nós estamos em instância de recurso, por que não fazê-la? Por que verdadeiramente se apequenar? Gostaria de dizer que a minha candidatura, ela foi colocada como uma missão do partido, do PSL, pela direção do partido, por todos aqueles meus irmãos senadores, a direção nacional, no momento em que foi, para ficar bem claro, algumas coisas. PSL não é prostrado e subserviente e quer o respeito devido principalmente no momento que se colocavam candidaturas e em respeito ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para deixar claro a todo o Brasil, a todas as lideranças partidárias, a todos os senhores, o presidente Bolsonaro disse de forma muito bem clara, eu e eu sou o governo, o poder executivo, não vou me meter em eleições tanto na Câmara quanto no Senado. Fala pelo governo o presidente Bolsonaro. e quando o meu partido me colocou para dizer, vá, e nesse momento, quero dizer aos senhores líderes partidários, líderes como foi manifesto pela própria senadora Simone Temet, de pessoas se dizendo, representaram o governo, assediando parlamentares, para dizer, estou representando o governo. quem fala pelo governo é o nosso presidente Jair Bolsonaro. O governo precisa do Senado como um todo, respeitando a oposição mais do que legítima, mas encarecendo a todos os partidos, e por isso jamais se colocaria para não ter o apoiamento dos partidos que querem as mudanças necessárias na economia, seja na previdência, em tributos, na pauta da segurança, na pauta dos costumes, se o governo se apresentasse ou tivesse interesse direto na eleição de A ou B. E o meu próprio partido, nesse momento, só pela oportunidade de concluir, me diz, nesse momento, a sua missão está terminada dentro desse processo. Diga a todos os líderes, a todos os senadores, que o governo precisará de cada um dos senhores num esforço para reconduzirmos o nosso país ao que o povo brasileiro quer, espera e merece ter. Teremos embates, a democracia é isso, mas que não fique nenhuma marca nesse momento que possa ser um entrave à construção das mudanças necessárias por uma questão que é de eleição dessa casa ou ontem, como foi, em relação à Câmara. Então, feito isso, cumprida a minha missão e para não ser o PSL tido como um partido que foi intransigente, eu retiro a minha candidatura e passo exatamente a me alinhar a todos aqueles que querem as mudanças que o nosso país precisa, encarecendo a todos os senhores. A população brasileira está sangrando um.